E o que era só alimento virou combustível, energia e bioplástico. Soluções sustentáveis, abundantes e ecológicas, feitas para um mundo que não pode parar. Exatamente como um canavial. Safra após safra após safra. Por isso, tão importante quanto cuidar da sua cana hoje é estar preparado para os desafios do amanhã e contar com a parceria de quem está sempre olhando lá na frente, pesquisando, desenvolvendo, trabalhando cada vez mais ao seu lado para levar soluções inovadoras e sustentáveis de um amplo portfólio de produtos que protege sua cana, do plantio à colheita. Tudo para que você tenha uma produção abundante, rentável e com matéria-prima de alta qualidade. Hoje e sempre. Porque o futuro da cana é como o da sua próxima safra. Para colher bem lá na frente, é preciso plantar certo agora. E para nós, acreditar no poder da cana é mais do que valorizar quem a produz, mas inovar cada vez mais para que o setor não pare de crescer. Linha Cana Corteva Agriçaias Ao lado de quem produz hoje e amanhã A Corteva Agriçaias 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 bioenergia do mundo em instantes você assistirá a um dos painéis de nossas 12 salas temáticas ao todo serão mais de 60 horas de conteúdos ricos divididos em 29 painéis liderados por mais de 200 palestrantes e moderadores tudo isso graças ao apoio dessas empresas que acreditam em nosso setor apoio ouro agrobiológica basf bayer corteva fmc copert kpmg singenta o bifol o pl apoio prata e rara suez todos apoio bronze jacto sicobi paulista fique agora com nosso painel agradecemos sua participação e nos vemos em nossos próximos painéis um ótimo congresso a todos 14º congresso nacional da bioenergia onde a inteligência do setor se reúne bom dia a todos sejam todos muito bem vindos ao 14º congresso nacional da bioenergia hoje nós estamos iniciando os trabalhos desta semana nós teremos mais 10 lives de segunda até sexta-feira sempre às 10 e às 14 horas divididos em 12 salas temáticas e hoje temos a grande oportunidade de realizarmos o segundo painel internacional do nosso congresso hoje tratando sobre a perspectiva global para o mercado de açúcar até 2030 em nome da UDOP da nossa diretoria nosso presidente Amaury Peckman nosso presidente executivo Antônio César Salibe gostaríamos de agradecer a participação de todos em especial é dos nossos painelistas aqui estão dividindo conosco essa oportunidade de nessa manhã aqui no Brasil dia ou noite aí na Índia nós temos né representantes no painel também da Ásia e gostaríamos de realmente dar as boas-vindas a todos espero que tenhamos um ótimo painel com as discussões desse importante mercado que tá em efervescência nos últimos dias principalmente em decorrência dos números da safra brasileira né os números que eh estão sendo impactados por uma forte seca e também eh algumas geadas que atingiram algumas regiões produtoras de cana de açúcar né então gostaríamos de realmente agradecer a participação de todos e eh em especial gostaríamos de agradecer né ao doutor José Orivi ele que é presidente da Associação Internacional do Açúcar né AIS International Sugar Organization e ele que aceitou aqui o nosso eh convite né é convite feito pelo nosso braço internacional e no nosso congresso que é o APLA né o Arranjo Produtivo Local do Álcool né através do Flávio Castellari seu diretor né então gostaríamos de agradecer ao doutor Orivi por ter aceitado eh esse desafio de poder moderar o nosso painel ele que está eh na na Guatemala né muito obrigado doutor Orivi por aceitar o nosso convite né é nesse painel nós teremos então também as visões de Brasil Estados Unidos e Índia né infelizmente nós tivemos um problema de conexão com o nosso painelista da Tailândia ele tá tentando entrar ainda né mas já estão aqui conosco né nossos representantes eu gostaria de agradecer em nome da UDOP ao Marcelo Mancini Stella vice-presidente comercial e logística do grupo Ativos doutor Jack Roney diretor de economia e análise política da American Sugar Alliance e na pela Índia doutor Adir Jha que é diretor administrativo e CEO da ISEC então mais uma vez muito obrigado além do doutor Orivi eh CEO do ISO eu gostaria então de passar a palavra já para o nosso moderador para que ele possa tocar esse nosso painel muito obrigado que tenhamos um ótimo painel e o público pode eh estar nos enviando as perguntas que acharem é importantes através do nosso chat tanto aqui na plataforma do Zoom né é quanto eh no canal do YouTube as pessoas que estão acompanhando pelo canal do YouTube também podem postar as perguntas lá é uma observação importante é a todo todas as pessoas que queiram ouvir né a palestra em inglês nós temos aqui dois canais né a interpretação pode ser em inglês ou português basta eh na barra de ferramentas aqui embaixo eh na interpretação escolher o idioma eh que queira ouvir ou português ou inglês fiquem à vontade doutor Orivi a palavra é sua um ótimo painel para nós muito obrigado Rogério thank you very much for the muito obrigado Rogério obrigado a União Nacional de bioenergia pela oportunidade de estar aqui com vocês no 14º Congresso Nacional eu venho acompanhando o seu evento ao longo dos anos e é a primeira vez que eu tenho o privilégio de participar mais uma vez muito obrigado pela oportunidade gente aí tenho três grandes amigos aqui conosco hoje que irão buscar lhes dar uma visão abrangente do que nos espera a frente e o que nós podemos esperar até o ano de 2030 eu acho que nesse momento o mercado de açúcar está passando passando por uma transição massiva nós aprendemos que há vários fatores e não importa o quão bem os analistas trabalham a gente não consegue medir em toda a sua abrangência se olharmos para trás há mais ou menos um ano quando a pandemia nos afetou as cadeias de suprimento infelizmente permaneceram sólida mas houve uma mudança de consumo no mercado houve uma grande queda no consumo industrial acompanhada por um aumento em paralelo no consumo cotidiano nos lares mas eu acho que os números da queda por exemplo do açúcar vendido para Coca-Cola para Nestlé tinham aí a previsão de levar para o mundo onde o consumo cairia a produção continuaria e o preço iria refletir todo esse movimento bom mas aí vem a mãe natureza nunca subestime a mãe natureza nós sabemos disso eu acho que os esforços que muitos de nós fizemos na Índia eu testemunhei pessoalmente por exemplo nós temos que aprender mais a respeito do clima e aprender a prever antecipar em vez de remediar isso será um ponto chave com certeza ninguém esperava o grau de seca que afetou o mundo todo os dois grandes produtores Brasil e Tailândia ficaram aí grandemente afetados por condições terríveis fazia cem anos que a gente não via essas condições aqui no Brasil e aí tivemos as geadas em julho de 2020 que dificultou ainda mais as coisas temos agora os países exportadores estão satisfeitos eu sei que os colegas na minha região da América Central eles estão com grande sorriso nem cabe no rosto deles porque os preços olha e hoje eu acabei de olhar antes de iniciar o evento estão chegando quase a 20 se a minha memória foi boa o suficiente tínhamos a níveis aí de 10 a 12 há poucos anos ou seja essa volatilidade como você disse no começo Rogério está atribuída principalmente a situação no Brasil houve dois fenômenos climáticos que grandemente afetaram o ciclo de produção e acima de tudo isso tem a variável de quanto de cana de açúcar será dedicada ao etanol com o programa Renovabil que está ganhando agora tração ganhando movimento haverá uma grande demanda de cana para essa área quando você combina portanto todos esses fatores provavelmente conseguiremos ver uma exportação reduzida do Brasil para o próximo ano mais ou menos e eu acho que os preços internacionais irão permanecer sólidos eu acho que devemos reconhecer também os esforços que a Índia vem fazendo para diversificar e atender a demanda do etanol e também a questão de exportações bom eu estou há muito tempo trabalhando com açúcar todo mundo é meio jovem aqui mas já nos conhecemos há muitos anos e eu já vi os um dos grandes desafios que a isec enfrentou na verdade colocando superávit para o exterior nos últimos anos fizeram um grandíssimo progresso e eu espero que haja uma plataforma na Índia para ser ajustada aprimorada ao longo dos anos com o doutor jack roni nós temos histórias de comércio e o impacto do do açúcar como eu disse antes eu acredito que nos Estados Unidos mais do que qualquer outro lugar nós podemos ver um grande aumento o aumento massivo acho que foi 32 por cento mês sobre mês roni em consumo consumo doméstico olha o pessoal da TV ficam lá perguntando as famílias como momento mais feliz durante a pandemia eles dizem assar bolos fazer cupcakes ali junto com a família ou seja o que nós temos em mãos aqui de maneira indireta é uma oportunidade incrível para de fato mudar o diálogo a respeito do açúcar nós fomos afetados todo mundo disse que a gente é ruim que a gente causa todas as doenças doenças que o homem consegue e agora nós temos o aumento do consumo do açúcar como resultado do consumo doméstico essa é uma grande oportunidade para gente influenciar esse debate para deixar claro para as pessoas que aproveitar usar o açúcar uma coisa boa claro que a gente não quer tomar 10 coca-colas por dia ou comer três bolos de chocolate mas nós temos que usar o bom senso não se trata do açúcar não se trata dos carboidratos nós temos que usar a cabeça um pouquinho para de fato entender quais são as melhores escolhas nutricionais para nós o açúcar desempenha um papel integral é um carboidrato que o corpo precisa para seu funcionamento não é e aí podemos fazer as escolhas você pode comer melancia barriga baixi e ou você pode acrescentar um pouquinho de açúcar açúcar guatemalteca o brasileiro indiano aí no seu café no seu suco de de frutas bom eu estava olhando o trabalho que os panelistas fizeram um trabalho impressionante nós precisamos conjugar todos esses fatores mas ao mesmo tempo resistir e fazer previsões mais precisas com os preços altos agora todo mundo tá meio eufórico e a tendência é essa vai ser maravilhoso no futuro tenho amigos aqui que tem fazendas que alugaram para os moinhos e eles disseram vou continuar a cultivar açúcar que o preço está ótimo mas aí vai uma palavra de cautela há muitos fatores como testemunhamos recentemente eu acho que ninguém no Brasil conseguiu prever o impacto da geada mais a seca ninguém viu isso vindo na nossa direção e a todo um escopo uma amplitude de impacto não é é algo que a pessoa as pessoas ainda estão processando sem mais delongas nós vamos começar com o painel nós combinamos o seguinte primeiro o doutor Jack Ronin vai começar como Rogério mencionou o doutor Ronin é da aliança do açúcar nos Estados Unidos eu sempre admirei muito fiquei fascinado por sua habilidade única tornando os números e gráficos algo que expressam ideias e que nós pessoas comuns podemos processar e digerir eu não sou matemático não por excelência mas quando o Jack pega lá os números e os gráficos e os verbaliza o meu grau de compreensão sobe e sobe muito sem mais obrigada então Jack obrigado por estar aqui conosco hoje é com você Jack obrigado bom dia a todos é maravilhoso estar aqui com vocês hoje eu de fato aprecio a oportunidade de poder estar aqui é uma honra estar com vocês o que eu gostaria de fazer eles dar aqui um panorama dos Estados Unidos falando um pouquinho do papel dos Estados Unidos no mercado de açúcar falar sobre os desafios de produção que todos nós enfrentamos os consumos de consumo também que nós enfrentamos e o que nós podemos fazer juntos a indústria americana de açúcar é a quinta maior do mundo quinto maior produtor do mundo e o terceiro maior consumidor e importador temos orgulho desse fato que estamos dentre os países com custo mais baixo no mundo é o vigésimo custo mais baixo de 95 países produtores e temos orgulho disso porque nos Estados Unidos como um país desenvolvido a gente tem altos custos de mão de obra do mundo custos altos somos altamente sustentáveis e também altamente eficientes os produtores de açúcar de beterraba são aqueles que produzem o menor custo ao redor do mundo esse mapa dos Estados Unidos nos dá uma ideia de onde o açúcar é cultivado na parte do norte em cinza são estados que cultivam a beterraba e tem três que são os principais nós também temos o Havaí que parou de produzir açúcar em 2016 infelizmente mas nós aí temos 142 mil empregos que promovemos no país todo e os pontos vermelho e inclui inclui a que a unidade de processamento de beterraba todas aí atuando em conjunto com os produtores isso é importante e nós temos em roxo as produções de cana-de-açúcar que ficam no sul dos Estados Unidos e as refinarias de cana ficam em azul aqui no mapa as operações de cana-de-açúcar são muito bem integradas junto à produção somos um dos poucos países países que produz a açúcar da beterraba e da cana-de-açúcar em quantidades significativas a curva azul em cima representa a produção de açúcar de beterraba 5 milhões de toneladas por ano de açúcar de beterraba e 4 milhões de tonelada de açúcar de cana-de-açúcar e esses valores esses volumes vem aumentando modestamente como podem ter ao longo dos anos é isso que esse gráfico representa um período de 30 anos agora falando do global consumo e produção global de açúcar nos Estados Unidos a curva vermelha o que representa o consumo e a curva azul embaixo representa a produção bom o doutor Orivi se referiu a isso que está correto nos Estados Unidos no primeiro ano da pandemia que está representado aqui com o ano de 2019 2020 tivemos um aumento significativo no consumo a quase dois por cento de aumento como doutor José disse muitas pessoas migraram o seu consumo de açúcar aumentar o seu consumo por conta de bolos feitos em casa muitas coisas que são feitas em casa junto com a família isso foi bastante positivo e desde essa época o consumo de açúcar aqui nós temos o ano atual atual aqui no meio mas aí caiu um pouquinho caiu menos de um por cento e para o ano que vem a previsão a partir de primeiro de outubro ficará plano estamos esperando para ver como as coisas se ajustam uma das coisas da das quais temos orgulho é que tivemos que liderar aumentar a nossa produção e com grandes sacas entregas em massa para fabricantes de alimentos e aí começamos a produzir as pequenas sacas para serem vendidas nos mercados e temos orgulho de que nenhum nenhuma planta teve de fechar pela falta de açúcar e as prateleiras ficaram vazias no início da pandemia porque as pessoas correram para os insumos primários mas nós conseguimos desviar boa parte de nossa produção da entrega granel para a entrega para consumo doméstico a produção caiu um pouquinho como podem ver aqui mas o clima afetou o nosso país como todos os países em 2019 2020 foi quando nós tivemos a geada excesso de umidade nas áreas de beterraba e tivemos clima terrível lá na lusiana onde temos o açúcar da cana de açúcar tivemos uma grande queda de produção no ano passado neste ano nós estamos retomando essa produção esperamos ter uma safra excelente para o ano que vem mas sempre existem ainda desafios climáticos e agora nos concentrando mais no consumo essa linha mostra o consumo do açúcar nos Estados Unidos apenas podemos ver que de 2002 até 2013 mais ou menos tivemos um crescimento robusto no consumo que foi bem positivo 2 por cento por ano de crescimento e aí depois ficou mais lento e agora nós temos um um crescimento de meio por cento na média por ano essa é uma preocupação nos Estados Unidos eu sei que é uma preocupação em vários países do mundo também como o doutor José já mencionou o açúcar está sendo atacado de maneira injusta mas este problema é um problema que abordarei um pouco mais adiante eu acho que é uma questão aí que temos em comum em termos de desafios na produção de açúcar no futuro nos próximos dez anos nós temos que defender as nossas ferramentas de produção que nós estamos vendo na Europa me parece um que é um aviso para todos nós um zelo exagerado ou a proibição de algumas das matérias-primas essenciais para a nossa produção não apenas para açúcar para outras culturas também isso tem se tornado uma preocupação então nós temos que realmente agir juntos e certificar que podemos continuar possamos continuar a usar as ferramentas que precisamos para produzir com eficiência podemos fazer isso de uma forma sustentável de uma forma racional então não precisamos envolver aí os pequenos produtores nesse processo somos nós que temos que haver os compradores de açúcar então fazem lobby frequentemente para baixar os preços do açúcar então nós temos que também defender defender os nossos preços para que contra esse tipo de ataque temos que estar prontos então nos defender de ataques dos compradores que estão sempre tentando baixar os preços como já disse uma grande ameaça sempre quando os países têm superávites nas suas importações e usam dos subsídios fazem dumping nas suas exportações tudo isso são fatores chaves aí nos próximos dez anos que na medida em que os produtores de açúcar em países que têm superávit vão alternar sua produção da cana de açúcar para etanol esse é um fator chave Brasil Brasil é sempre é um lugar para se prestar atenção e a Índia eu estou querendo muito ouvir e da Índia também e os planos que a Índia tem para converter 60 milhões de toneladas pelo que eu entendo para etanol isso seria um fator positivo para o mercado de açúcar no mundo nos Estados Unidos quando nós tentamos nós tentamos explicar por que nós temos uma política para o açúcar e por que tentamos defender então o nosso preço nos Estados Unidos dentro do nosso mercado doméstico que é maior do que o preço nacional eu tento fazer com que as pessoas entendam a natureza do dumping que acontece no mercado dessa linha é o custo médio global do LNC internacional e amplamente aceito como uma medida confiável do custo de produção de açúcar então do ponto de vista do mundo nós temos aí 13 centavos por pau o que eu digo sempre ao meu público nos Estados Unidos é que imagine como seria o preço se a gente se a gente impusesse isso para tudo e a expectativa é que nós teríamos aí esse custo essa realidade desse custo mais baixo que temos aqui para todos a realidade não bate com isso isso aqui são os preços contratados ao longo do tempo nós temos ou seja ao longo desses 13 anos na realidade nós temos aí um custo médio de 19 centavos e o preço mundial a 13 centavos então as pessoas olham para isso balançam a cabeça e falam assim olha nós temos toda como podemos ter aí uma indústria de açúcar se o preço é tão abaixo do preço de condução de produção sabemos que apenas apenas 20 a 25 por cento do açúcar bruto do mundo é vendido a esse preço então domesticamente nós temos que ter preços muito mais altos para poder compensar essa diferença são preços preferenciais como o José falou então a volatilidade do mercado global de açúcar tem sido tremenda alguns meses de pandemia nós chegamos a ter até nove centavos por pound como o José falou chegamos também a ver um preço de 20% ou seja, esse tipo de volabilidade é muito difícil para os produtores especialmente para tomar decisões é por isso que nós temos políticas domésticas para manter então o nível de preço sustentável dentro dos nossos próprios países no lado do consumo você já falou um pouco disso falando sobre o tipo de ataque que nós temos que sofrer no açúcar nos Estados Unidos temos essa noção de que os americanos estão mais obesos porque estão comendo mais açúcar e vamos falar um pouco mais sobre isso em alguns minutos aí nós temos diretrizes federais tentando inspirar fabricantes de alimentos a fazer os mesmos produtos tão atraentes mas com menos quantidades de açúcar isso é muito difícil sem apelar para produtos químicos adoçantes a nossa experiência americana em termos que acontece com o açúcar aqui o que está acontecendo também com a obesidade pode se espalhar pelo mundo aqui são o consumo per capita por ano no mundo e o que nós vemos e nos Estados Unidos o que nós vemos é que nos anos 70 temos uma desaceleração na produção de açúcar e nós tínhamos aí o xarope de milho que era mais barato do que o açúcar grandes nos anos 80 grandes fabricantes converteram então suas bebidas começaram a adotar suas bebidas com xarope de milho isso continuou por algum tempo até mais ou menos no início dos anos 2000 desde então os consumidores passaram se preocupar também com o aspecto de saudabilidade da questão do xarope de milho e voltaram a consumir mais açúcar estão retornando então açúcar natural isso tem sido uma vantagem para nós o benefício e podemos ver aqui que nos últimos anos a preocupação do que acontece com o consumo caiu um pouco em 2018, 2019, 2020 cresceu por causa do fator Covid e não sabemos na realidade o que deve acontecer a partir de agora esse quadro mostra o consumo de adoçantes açúcar mais KCS e outros adoçantes e podemos ver que o pico de consumo de adoçantes foi mais ou menos na virada do século e tem caído desde então mais ou menos num ritmo de 20% desde então por causa de um declínio do consumo de HFCS e nos Estados Unidos nós vemos que as pessoas cada vez mais compram uma garrafa de água em vez de uma garrafa de refrigerante então quando se vê o consumo de adoçantes pensamos assim até nossa será que as pessoas estão emagrecendo nos Estados Unidos não, a taxa de obesidade só acontece então o que representa que desde 1974 quanto a obesidade infantil aumentou essa linha vermelha quadruplicou e a obesidade adulta triplicou ao longo do tempo isso é algo que tornou-se uma pandemia nos Estados Unidos é uma razão de preocupação na realidade eu não quero trivializar isso mas há uma tentação aqui das pessoas dizerem é porque estamos consumindo mais açúcar mas olha olha aqui o consumo de açúcar como mostrei ele na realidade caiu ao longo do tempo se compararmos com o consumo de adoçante nós temos aqui a partir de 1999 nós vimos que o consumo de adoçante cai em 12% e a obesidade continua a crescer portanto não é justo de forma alguma culpar o açúcar pela obesidade crescente isso é um debate que as pessoas têm nos países produtores aqui, olhando mais proximamente nesse problema esse gráfico representa o consumo em caloria em todos os alimentos o consumo diário de calorias os americanos consumem em 1970 consumia 2 mil calorias em média por dia e 16% disso eram alimentos que não tinham açúcar ou adoçante mais recentemente nós temos dados de 2014 e nós vemos aqui mesmo um gráfico maior porque o consumo em termos de caloria aumentou como um todo em quase 400 calorias por dia então nós estamos consumindo na realidade 20% mais de alimentos como um todo por dia e certamente temos nos exercitado menos então acho que isso é essa é a questão nos Estados Unidos as pessoas estão até comendo mais e se fazendo menos exercícios mas o consumo proporcional de açúcar não aumentou diminuiu para 15% isso aqui são os grupos individuais de alimentos podemos ver o que os americanos estão fazendo é consumir muito mais alimentos processados com alto conteúdo conteúdo de gorduras então isso na realidade acho que é a questão isso nos mostra então a parte então a parcela da alimentação dos americanos em açúcares e adoçantes caiu de 16,5% para 15,3% então certamente esse não é o principal razão da obesidade nos Estados Unidos juntamente com a American Sugar Alliance nós representamos aí produtores e processadores da indústria de açúcar nós temos políticas domésticas e temos uma associação irmã Sugar Associated liderada pela doutora Courtney Gain que é uma cientista ela é uma atleta americana e traz muita credibilidade para a nossa na realidade nós temos iniciativas lideradas dentro da Sugar Association não é que ela seja presidente mas ela faz muitos esforços aí e conheci a doutora a doutora Gain e ela traz muitos recursos para a associação e vocês são bem-vindos a entrar em contato com essa associação para estabelecer maior cooperação a perspectiva dos Estados Unidos então essa aí falando então dos desafios globais nós defendemos nossas políticas mais uma vez contra dumping do mercado subsídios para as exportações de açúcar em outros países podemos fazer isso de uma forma sustentável e defendemos devemos defender o consumo do açúcar também contra esses ataques ilegítimos eu sei que nossa organização oferece uma plataforma para esse tipo de cooperação então fecharei agora e quero mencionar para vocês que em duas semanas eu vou concluir minha carreira de 47 anos como criador de políticas em Washington para essa indústria foi um prazer trabalhar para com vocês durante todo esse tempo assim é o último grupo internacional para quem estou falando e eu gostaria de falar a vocês que meu sucessor é doutor Rob Johansson ele já foi presidente do departamento americano de agricultura tem uma reputação maravilhosa e a partir de 1 de setembro ele deve assumir então o meu cargo para análise política dessa indústria foi um prazer estar nesse meu último congresso internacional uma honra fazer parte desse painel estar com vocês aqui hoje muito obrigado do Jack você vamos sentir muito a sua falta com certeza desejamos sucesso na sua aposentadoria e agora vamos sabemos que você gosta muito de rock e de rugby mas sei que agora você vai ter tempo para acompanhar o futebol e certamente continuaremos conversar como sobre esse assunto como você falou as evidências mostram que as taxas de obesidade aumentam e o consumo de açúcar baixa o gráfico dos Estados Unidos nós temos a mesma coisa nos Estados Unidos no Reino Unido na Austrália são todos os países na realidade não há nenhum exemplo de taxas de obesidade correndo paralelamente com o consumo de açúcar porque que todos esses grupos conseguem passar essa mensagem culpar o açúcar tão agressivamente com todas essas questões de obesidade quando os dados falam claramente de que a causa não é essa o que você teria a dizer sobre isso? olha essa pergunta é ótima na realidade é uma frustração grande para nós me surpreende que os cientistas olhem os dados e digam olha eu acho que é o açúcar eu me lembro que uma vez o professor Lister disse o consumo global de açúcar me parece que dobrou nos últimos 15 anos então se fosse assim parece que a população deveria ter triplicado então a resposta é que as pessoas estão buscando soluções fáceis buscando vilões e respostas fáceis estão dispostas a estigmatizar um grupo alimentar específico e falando as pessoas que o açúcar é ruim para a saúde que deveriam evitar produtos com açúcar e a alternativa a alternativa a essa é essa irresponsabilidade pelo fato de que nós todos estamos comendo mais e se exercitando menos para mim me parece uma solução simples ao invés de essas dietas loucas baseadas em gordura consumir menos todos os dias e nos exercitar mais estaremos de uma melhor forma como uma população infelizmente o açúcar parece estar na berlinda e aí a partir dos anos 2000 o consumo de açúcar voltou a subir porque os fabricantes pararam de substituir então por xarote de milho por adoçantes e aí nossa curva de consumo voltou a subir e eu espero que a gente não continue na berlinda por muito tempo mas acho que todos nós em todos os países precisamos trabalhar para esclarecer de que o consumo de açúcar em moderação é saudável é uma mensagem simples e às vezes é difícil transmitir essa mensagem e faz parte de de uma dieta saudável quando é consumida num nível apropriado acho que toda essa questão enfatiza a importância da mandar mensagens comunicar mandando a mesma mensagem parte do problema que nós encaramos hoje é que muitos países produtores de açúcar fazem enterram a cabeça na areia como uma avestruz olha eles veem a crítica e falam assim olha se eu enterrar a cabeça na cabeça o problema vai desaparecer e na realidade o problema só piorou que essa perpetuação de meias verdades sobre açúcar ricares açúcar reobesidade foi tão repetida nas mídias sociais que totalmente virou a cabeça das pessoas eu conto a história de Jonathan Kingsman falou no seu livro o Juca Cassino que havia um e ela é uma advogada de Stanford nós entramos no supermercado ela disse olha esse cereal tem muito açúcar mas aí o abacaxi a melancia ela pegou abacaxi e melancia aí tem açúcar também ah mas esse açúcar é diferente eu falei mas como assim o que eu tento ilustrar é que criou-se uma distorção nos hábitos de consumo e da percepção das pessoas sobre o nosso produto por causa desse constante ataque de pessoas como Robert Lasting que não são defendidos então queria que todos ouvissem essa mensagem do Jack cada um faça a sua parte fale em defesa do açúcar falando a verdade porque se ficarmos em silêncio o monopólio desse debate tão estreito vai continuar a nos impactar e nós vamos sofrer esse reflexo isso na mente na mentalidade das pessoas sobre o nosso produto a verdade é simples aqui muito obrigada Jack agora vamos continuar com meu amigo Adir Jan Adir como eu disse está no mundo do açúcar há muitos anos ele já viu muitos capítulos da evolução do açúcar ao longo dos anos e certamente a situação na Índia e o papel que ele desempenha requer que ele e a equipe estejam sempre prontos a reagir a mudar a pensar fora da caixa então estamos muito felizes de ter Adir aqui com a gente e ele vai nos falar sobre a Índia Adir você tem a palavra obrigado pelas palavras gentis e vou começar agradecendo a equipe da UDOP especialmente o Rogério e a sua equipe por me dar aqui a oportunidade de contar a história indiana para a plateia aqui hoje bom para começar eu teria feito um exercício semelhante no ano de 2010 mas eu duvidei da minha perspectiva se ela estaria ajustada com o que foi conquistado na última década a última década foi positiva para o setor de açúcar indiano e olhando aqui a posição atual vejam nós temos a safra atual que está acontecendo termina no dia de setembro nós temos uma produção líquida de açúcar de 31 milhões de toneladas nós estamos atingindo exportações chegando a 7 milhões de toneladas além disso estamos aí avançando na produção de etanol chegando a 4 bilhões de litros se me fizessem essa pergunta no ano de 2010 que foram meus anos iniciais no setor de açúcar aqui na Índia provavelmente eu teria dito olha isso não é possível acho que não e para agregar agora durante esse período de 2010 a 2020 nós não vimos o que costumávamos falar a respeito do ciclo de açúcar da Índia tão famoso claro que não aconteceu de um dia para o outro levou bastante tempo uma política de açúcar que era mais amigável à indústria era isso que queríamos queríamos liberar um pouquinho o controle e isso aconteceu em abril de 2013 liberar um pouco afrouxar os controles nós conquistamos o que nós chamamos o sistema leve que é a compra de açúcar de sistema de distribuição público na Índia também o mecanismo de release que já estava implementado antes o mecanismo de liberação foi trazido de volta com um formato diferente e mais importante no ano de 2018 o governo foi inteligente eles estavam resolvendo ali os preços de açúcar e estabeleceram um preço mínimo para o açúcar e isso ajudou muito as usinas açucareiras para que pudessem cuidar do preço da cana de açúcar trabalhar aí com esse preço nas áreas na última década nós vimos a melhoria de variedades especialmente no norte da Índia essa variedade CO238 promoveu uma revolução de uma média de 7 milhões de toneladas que nós tínhamos lá no estado eles agora chegaram a 12 milhões de toneladas e ainda existe uma parte que é dedicada ao etanol o programa de blenda de etanol teve um grande apoio desde o ano de 2014 uma abordagem focada do governo e da indústria para o programa de etanol e novamente isso já foi discutido antes aqui eu sei isso estabeleceu uma nova tendência na indústria de açúcar indiano olhando o gráfico agora desculpem eu usei toneladas LAC uma LAC é um décimo exatamente um décimo de um milhão 100 mil toneladas um LAC a produção de açúcar aqui na Índia como podem ver na primeira metade da última década estava em 26 milhões de toneladas na média e na segunda metade da última década subiu para mais de 30 milhões de toneladas bom as exportações também aconteceram tivemos uma exceção nos anos de 2016 e 2017 com uma safra bem ruim que tivemos nessa ocasião mas fomos um exportador regular em boa parte da última década e nos últimos três anos nós subimos aqui de desempenho superando os anos anteriores como podem ver no gráfico o governo vem gerenciando os estoques bom temos aqui um estoque de três meses para atender os requisitos dos meses de setembro até novembro antes da nova safra começar os legisladores gostam de ter aí três meses de produção ou três meses de consumo já à disposição em estoque no final da safra para lidar com esse período de transição 2016 2017 mesmo com esse número baixo a gente lidou com a situação e a gente teve êxito nisso os anos posteriores os níveis de estoque subiram chegando a 15 milhões de toneladas lutamos com isso aqui na Índia e a gente agressivamente tentou exportar mais para se livrar do superávit não é os produtores de cana tinham lá os estoques se acumulando e isso não era correto economicamente ou politicamente não seria bom manter essa estratégia de altos estoques analisando a produção de cana de açúcar 80% dessa produção vem de três estados o Tad Pradesh no norte que supre 40% de todo o açúcar do nosso país e 60% vem de Marahastra e Karnataka na última década as mudanças aconteceram por conta de mudanças climáticas Marahastra teve um problema com a produção a produção de etanol agora decolou mesmo começamos com o programa lá no ano de 2007 olhem o gráfico vocês verão que a primeira metade da última década a gente estava lutando para conseguir implementar de fato e aí ganhou outra ação na segunda metade da década houve uma queda em 2016 e 2017 porque foi um ano ruim para a produção de cana de açúcar por conta da seca no sul do nosso país e eu acredito que agora estamos buscando níveis mais altos de produção qual é então o cenário para a próxima safra antes de abordarmos 2030 estimativas preliminares mostram que a produção de açúcar será próxima de 31 milhões de etanol já deduzido o desvio para o etanol a exportação de açúcar vai continuar especialmente com os preços justos que a gente vê no mercado hoje e a Índia vai conseguir a exportação de 5 a 6 milhões de toneladas ou até mais e a melhor parte é que existe o desvio para o etanol que será de 3 milhões de toneladas equivalentes ou mais qual é o caminho que vemos adiante portanto se tivéssemos que analisar a situação do açúcar na Índia o que aconteceu é que a área de cana de açúcar fica entre 5.25 5,5 milhões de hectares esse número cai nos anos de seca e caiu para 4 milhões de hectares quando a seca mas a gente não espera que essa área aumenta porque há competição com outras culturas e isso é necessário para uma população assim tão grande como nós temos na Índia a minha premissa é que a gente vai ficar nesse limite vai ficar entre 5,5 milhões de hectares no máximo e a área atual será afetada por condições climáticas especialmente no sul do país como parte aqui da produtividade nós vimos a tendência especialmente no norte na última década a produtividade caiu entretanto na Índia os institutos de cana de açúcar estão estudando isso estão avaliando variedades superiores às resistentes à seca é uma área onde nós achamos que é um escopo para melhoria mas os resultados são muito lentos e não atenderam as nossas expectativas analisando a recuperação nós tivemos aqui um aumento de 10% na última década olha 10% nós temos números de 11,08% no ano atual e novamente aqui as melhorias e a recuperação veio do norte da Índia não veio de todo o país não estamos avaliando novas variedades qualquer variedade que tem que ser desenvolvida ela leva olha de 10 a 12 anos na Índia peninsular nós temos duas novas variedades a CO 09,004 e a CO 11,015 no norte da Índia uma outra variedade que está sendo testada CO 15023 que funciona com A328 também e nos anos futuros pode ser que essa variedade também substitua a outra o nosso enfoque é em variedades resistentes aztecas nós temos aí questões com as chuvas portanto esse é um aspecto importante que precisa ser avaliado e é isso que fazemos lutamos para fazer isso já estivemos bem presentes no mercado de exportação nos últimos três anos ou seja precisamos nos aprofundar nas exportações e isso vai depender do preço doméstico o preço que a gente vai conseguir nós somos os maiores consumidores de açúcar no mundo 85% da produção na verdade ela é consumida domesticamente pela população doméstica não é? Já que fizemos grandes investimentos no setor de etanol o etanol claro será uma prioridade para o nosso país mas a paridade do etanol e do açúcar vai desempenhar um papel importante para definir quanto de superávit de açúcar a gente vai conseguir exportar dados preços atuais de açúcar pode ser que as usinas fiquem tentadas em sacrificar a parcela do etanol e dedicá-la ao açúcar especialmente com os preços nacionais porque é um bom retorno o programa de etanol a gente discutiu esse programa em outra reunião e meu colega participou nesse caso nós podemos ver que os níveis de blenda subiram ao longo dos anos o primeiro ministro tem como meta 20% até o ano de 2025 que significa que é um requisito total de quase 13.5 bilhões de litros no país dos quais um pouquinho mais de metade deve ser disponibilizado a partir de produção de melaço e da cana de açúcar dessa cultura quais são as principais mensagens que eu gostaria de deixar aqui na minha opinião a produção de açúcar deduzida da de etanol vai se acomodar numa faixa de 30 milhões de toneladas isso vai se tornar o novo normal o nosso programa de etanol veio para ficar nós esperamos ter de 4 a 5 milhões de açúcar equivalentes convertidas em etanol se possível a Índia continuará a estar presente no mercado exportador quantidades serão menores porque haverá o desvio para o etanol que irá reduzir o superávit de açúcar e infelizmente vamos continuar a depender das condições climáticas e das variações da produção elas irão acontecer muito obrigado muito obrigado Adir uma apresentação bastante abrangente você mencionou a busca por uma produtividade mais alta um desempenho melhor e algumas das variedades que a Índia vem aí explorando você como outros países busca avaliar variedades que geram mais sacarose com menos luz do sol e mais umidade é mais ou menos essa tendência que vocês estão avaliando algo que possa durar mais e ser produzido na Índia olha como eu disse esse é o enfoque variedades resistentes à seca mesmo com baixa umidade elas conseguem suportar o clima a luz do sol não é problema mas às vezes temos seca e a armazenagem hídrica também fica depletada no sul porque eles dependem muito da irrigação de tanque eles precisam ter água no tanque infelizmente a cana-de-açúcar não tem o uso racional da água e se a água está presente ela fica desviada para a cultura da cana-de-açúcar e para o consumo humano a disponibilidade hídrica na Índia peninsular é muito precária em alguns anos não tanto na parte norte é por isso que lá no norte a gente conseguiu manejar com o superávit e com a produção dos estados do norte mas com certeza o consenso aqui é que estamos avaliando variedades resistentes à seca para poder melhorar a produtividade e também a recuperação especialmente nos estados do sul obrigado Adir tem uma área de interesse agora os esforços que a Índia realizou para aumentar as suas exportações e você mostrou isso aí no seu gráfico a gente vem recebendo muitas queixas de países exportadores como o seu por conta do frete os fretes subiram demais os fretes de remessa será que isso impactou vocês? você disse que a Índia está tentando fortalecer as exportações você tem de enfrentar essas taxas de frete em alguns casos de alguns países as taxas estão até ridículas de tão altas vocês estão enfrentando esse mesmo desafio? olha primeiro deixe-me esclarecer que no caso da Índia a exportação não é uma opção é compulsória dada a natureza dos produtores são pequenos agricultores precisamos garantir que o açúcar seja vendido rapidamente para as áreas não perderem o seu desenvolvimento ao longo do tempo politicamente não é prudente permitir o acúmulo mas tendo dito isso sim nos últimos anos nós temos um novo mercado na Indonésia por conta lá da falha que tiveram na sua cultura e a gente espera que continuemos a exportar um pouquinho para a Indonésia olha a cobrança de frete a Tailândia é um pouquinho melhor do que a Índia mas temos a Indonésia também por conta da baixa produção da Brasília boa parte dos mercados atendidos pelo Brasil automaticamente podem se direcionar para o açúcar indiano Bangladesh é um mercado por exemplo que vai aceitar as nossas exportações e aí a taxa de frete vai fazer grande diferença as refinarias não sei se buscam açúcar indiano mas também é outro caminho esse mercado vai abrir para a Índia por conta das altas taxas de frete assim você tem razão desafios analisando os custos há locais melhores do que o Brasil eu acho que a Índia vai substituir a baixa produção da safra brasileira pelo menos na próxima safra com relação a etanol Adir vocês fizeram grandes progressos e aí o alvo que você estabeleceu é bastante ambicioso como estão trabalhando aí na Índia será que existe um mandato de Blenda isso é definido pelo governo central Kuta Pradesh e Maharaja será que eles tem poder para estabelecer seus mandatos de Blenda como é que funciona aí hoje em dia é mais ou menos a nível nacional as metas são altas nós ainda temos pouca produção de etanol nos estados produtores Marahashara eles trabalham com uma blenda de 10% e os veículos conseguem usar 12% então esse mandato de 10% é possível nesses estados os estados vizinhos também trabalham com 10% e os mais distantes estão no nível inferior no nível nacional a média é 8% e nesse ponto não temos ainda a produção para superar os 8% mas boa parte da capacidade está sendo instalada elas entrarão em operação no próximo ano nos próximos dois anos aí sim poderemos atender patamares superiores de Blenda o que também fizemos foi permitir que o etanol verde fosse produzido e isso vai ser disseminado no cinturão não cana de açúcar que vai nos dar acesso ao etanol de uma maneira mais justa para todo o nosso país e aí vamos depender apenas da cana de açúcar nesse caso nesse caso teremos outras culturas etanol de alimento e etanol de cana de açúcar isso provavelmente vai permitir que a gente atinja níveis superiores de Blenda mais rapidamente temos uma pergunta da plateia aqui doutora será que bons preços de açúcar podem impedir os planos de expansão do etanol na Índia olha sim estamos de fato preocupados com isso basicamente aqui temos 1.6 que é a proporção se o açúcar vende a 30 eu preciso de um preço de etanol de 48 se os preços de açúcar subirem haverá uma tendência assim das usinas de pararem de produzir etanol e se converterem para o açúcar mas o outro lado da moeda é que eles tem que vender o açúcar eles tem um volume certo de venda do açúcar ou você converte para etanol então com a superávit ou se reduz o açúcar se você produzir mais açúcar você fica com ele por um período mais longo sim haverá um desafio nesse caso mas a menos que haja muita variação entre os preços de etanol e de açúcar eu acho que seremos capazes de continuar sim com a produção de etanol e garantir que a produção de açúcar esteja no nível de manutenção dos preços obrigado Ali bastante direto e abrangente ótimas respostas obrigado e excelente apresentação que nos dá uma visão clara do que a Índia planeja para 2030 agora vamos continuar com o nosso terceiro orador professor Marcelo Martini Stella vice-presidente de comercialização de aço etanol açúcar e energia na Águas está lá desde 2010 antes disso estava na Braskem então na realidade está muito familiarizado com toda a diversificação e subprodutos que vem da cana-de-açúcar ele tem ele é engenheiro agrônomo tem um mestrado da Universidade de São Paulo Marcelo então vamos ouvi-lo sobre o Brasil obrigada doutor Orive bom dia boa tarde a todos em primeiro lugar gostaria de agradecer a Marissa Lib e Rogério pelo convite para estar aqui é um prazer e uma honra vou compartilhar minha tela ok tudo bem justamente então para abordar a visão do mercado de açúcar até 2030 vou falar de como o lado do fornecimento de açúcar e a demanda devem se comportar nos próximos 10 anos então o lado do suprimento então da produção será impactado pelo pela economia de baixo carbono que já está acontecendo conforme já que o etanol e açúcar vem da cana-de-açúcar ou seja eles disputam a mesma matéria prima as mudanças no consumo do etanol devem mudar a produção de açúcar justamente acreditamos que o etanol terá dois papéis então durante essa transição um é uma transição energética na área de combustíveis a partir de agora com a produção de veículos elétricos e também então a produção de energia para esses veículos elétricos nós temos visto então um crescimento no consumo de etanol com blends cada vez mais altos no mundo inteiro para reduzir as emissões até aí a produção até a transição para veículos elétricos mas gostaria de nos focar em dois programas com uma visão mais detalhada que vão mostrar como esperamos ver então esse crescimento nos próximos anos do consumo de etanol em primeiro lugar o programa RenovaBio no Brasil que estabeleceu foi estabelecido para alcançar as metas da COP no Brasil então devemos passar de 29 milhões cúbicos em 2020 47 milhões cúbicos em 2029 então sem considerar a expansão dos blends com etanol no mundo esperamos esse crescimento aqui no consumo de etanol em segundo lugar o programa de blend de etanol na Índia que é uma iniciativa para alcançar 20% de etanol na mistura de combustíveis desenvolvido pelo governo indiano começou em 2010 e alcançou resultados importantes a previsão atual é para incluir a expectativa é que se alcance então 7 milhões de milhões cúbicos de unidades até 2030 e a questão da mobilidade com veículos elétricos são mais eficientes até 2030 as estimativas da IEA indicam que devemos chegar a 30% dos carros como carros elétricos até 2030 todos os fabricantes de automóveis nos Estados Unidos tem seus programas hoje para produzir carros elétricos então vemos um grande crescimento na participação na eletricidade na área de transportes e isso representa um grande desafio ou seja gerar essa eletricidade de uma forma limpa não é suficiente reduzir emissões de veículos o mundo também vai ter que reduzir emissões na geração de energia podemos nos focar então em três questões aqui em primeiro lugar são os veículos com baterias e o desafio da produção e também do descarte dessas baterias posterior a segunda questão são células de hidrogênio e os desafios de armazenar e transportar o hidrogênio a terceira questão são as células combustíveis movidas a etanol que tem muitas vantagens em comparação com as células de energia movidas a hidrogênio e seus então temos emissões de CO2 mais baixas não temos a questão do descarte da bateria é muito mais segura é uma tecnologia mais amistosa do que a célula de hidrogênio e podemos usar a infraestrutura de reabastimento que já está disponível para abastecer o etanol nos carros e dentro do carro então transformar etanol em hidrogênio e hidrogênio então em combustível para a célula de combustível essas vantagens então podem colocar o etanol numa posição forte como combustível de veículos elétricos no futuro então nós teríamos então o etanol como um combustível de transição e também como um player um dos players principais para veículos elétricos sem usar baterias gerando eletricidade a partir do próprio etanol agora eu gostaria então de passar ao lado da demanda o crescimento da demanda de açúcar nos próximos dez anos então deve ser semelhante ao padrão que nós vimos vendo esse gráfico é conhecido pelo público e mostra os hábitos alimentares de acordo com o nível de renda da população o consumo de açúcar então é afetado justamente por esses hábitos e como podemos ver há um grande potencial vindo da África da Índia da América Latina e da Europa Oriental do leste europeu sabemos que os países desenvolvidos estão buscando reduzir o consumo de açúcar como o Jack tão bem ilustrou reduzir esse consumo per capita em alimentos e bebidas mas por outro lado podemos ver uma tendência forte entre jovens que consumem produtos naturais contra produtos artificiais o que deve favorecer o consumo de açúcar como o senhor Orivi falou essa experiência da pandemia de ficar em casa o uso do açúcar na gastronomia deve trazer uma boa vontade das pessoas aí em relação ao açúcar mas a gente prevê uma redução do consumo per capita em países desenvolvidos sabemos também que em países em desenvolvimento o consumo per capita de açúcar cresce e deve continuar a crescer até 2030 portanto quando colocamos todos esses números juntos o crescimento líquido então deve chegar a 280 toneladas até 2030 chegando uma perdão chegando até 2013 toneladas até 2013 então podemos prever aí um aumento importante no consumo de açúcar e para encerrar a apresentação gostaria de voltar a questão do etanol entre o Brasil e a Índia do lado brasileiro então o consumo de etanol deve aumentar em 18 milhões de metros cúbicos até 2030 isso vai requerer um aumento de 25% de conversão de produção de carnaval de açúcar vindo do açúcar no lado da Índia até 2025 o consumo de etanol deve aumentar em 7 milhões de metros cúbicos isso quer dizer então uma conversão de 33% maior vindo do lado de açúcar então nós temos aí essa questão afetando tanto a produção quanto a demanda de açúcar nos anos vindou muito obrigado muito obrigado Marcelo pela apresentação eu fiquei intrigado especialmente pela curva com o a curva aumentando o consumo durante os anos 90 e no início dos anos 2000 o Jack falou que então que nós temos aí um aumento com o consumo com os dados demográficos de debate é que era sempre acima de 2% agora quando nós vemos a sua média a média é de 1.7 então o crescimento demográfico ainda vai existir mas o consumo do açúcar se desengajou um pouco desses números e eu não acho que a gente deve excluir o fato de que isso é a guerra contra o açúcar ou seja essa mentalidade que foi criada entre os jovens de que consumir açúcar é ruim para você na sala temos uma pergunta do país muitos países estão incluindo etanol vindo da cana-de-açúcar na matriz energética para reduzir emissões isso quer dizer que temos uma correlação mais forte entre petróleo entre os preços de petróleo e de cana-de-açúcar no futuro sim acho que provavelmente sim teremos o efeito então dos preços da energia do petróleo sobre o preço do açúcar sim acho que hoje em dia nós já temos uma certa correlação entre essas entre essas commodities e o preço do açúcar mas acho que com a participação do etanol no mercado de energia teremos um efeito ainda maior sobre os preços outra pergunta Marcelo um pouco para o lado tópico que você mencionou houve muita discussão recentemente sobre a importância do Brasil de melhorar a sua estrutura de portos para a exportação a gente sempre ouve que Santos está lotado tem algum plano no Brasil para desenvolver uma estrutura portuária que possa dinamizar e tornar as exportações do despacho de açúcar mais agilizado isso tem sido um desafio então para o Brasil nos últimos 20 anos acho que o nosso ministro da infraestrutura nosso ministério está trabalhando nisso nós temos alguns projetos no nordeste do país para desenvolver mais infraestrutura portuária mas também rodoviária para levar justamente o produto a esses portos então esperamos poder reduzir os custos e ganhar produtividade nas exportações nos próximos anos ótimo outro ponto que eu gostaria de tocar não sei se você tem alguma atualização em como meu amigo Gustavo Leite seus planos qual é o plano para fazer com que as pessoas melhorar para afetar a mentalidade das pessoas sobre canas geneticamente modificadas GMO olha eles têm trabalhado muito nisso eles têm trabalhado para produzir promover a mentalidade criar uma visão correta sobre esse tipo de questão para as pessoas na sociedade eu não sei quais são os planos justamente para melhorar as comunicações e o desenvolvimento dos alimentos geneticamente modificados eu acho que esse trabalho é muito acertado para eles discutimos isso e do RCO é muito bom ver as disparidades constrastantes na percepção das pessoas em relação aos alimentos geneticamente modificados na Europa parece que você está falando do diabo no Reino Unido nós temos Vossa Excelência o Príncipe Charles que tem sido muito ativo no que ele chama de frankenfood ou seja comida frankstein Brasil já está trabalhando nisso Colômbia também eu acho que nós temos nos Estados Unidos nós vemos os resultados os resultados falam por si nós não vemos muitas abelhas sendo mortas como resultado disso como foi alegado com o desenvolvimento dessa tecnologia quando apareceu essa tecnologia isso foi muito satanizado então temos que melhorar nossa mensagem mais uma pergunta para você Marcelo no grupo Atvos qual o mix de produção entre açúcar e etanol algumas pessoas acham que nós temos autonomia completa na escolha de um produto sobre o outro mas não é assim certo? Atros na realidade não é exatamente a média ele não está exatamente na média dos mix de produção temos 80% etanol 10% açúcar e 10% energia do bagaço e podemos mudar isso nós podemos fazer 75% 25% entre etanol e açúcar e 80% 20% porque nós temos duas instalações produzindo açúcar e temos um total de oito instalações seis apenas para etanol e dois para ambos os produtos o que você acha Marcelo que será o efeito das mudanças recentes com Bioserve e outras empresas no Brasil a Raizen vai haver uma mudança na conformação da produção de etanol a geração vai ganhar mais tração o que você acha que teremos aí nesse ramo até 2030 olha acho que essa conciliação na indústria aconteceu num período onde estávamos muito ativos no início de 2010 esse tipo de movimento diminuiu e agora nós vamos ter uma nova onda de consolidações acho que isso é bom para o mercado se nós tivermos escala se nós tivermos gestão de classe mundial foco isso vai ser muito bom para o setor acho que a segunda etanol de segunda geração é algo que todos estão tentando produzir de uma forma escalável ou seja que possamos ganhar escala Estados Unidos Brasil Europa se todas essas previsões que vem dessa transição para a economia de baixo carbono se isso acontecer e eu acredito que vai acontecer acho que o etanol vai ver uma nova onda de investimento de pesquisa e acho que alguns anos talvez vejamos a quantidade de etanol de segunda geração crescendo muito dentro dessa área de fornecimento de etanol na escala global muito obrigado Marcelo agora vou abrir a palavra para todos os nossos oradores estou recebendo perguntas para Jack para o Marcelo a primeira é para o AD do René Sord a vinhaça para a produção de etanol na Índia se essa produção de etanol aumentar que enfoque será dado a vinhaça na Índia o que você quer dizer com vinhaça é o bagaço eu estou lendo aqui o texto que destino será dado a vinhaça se a produção de etanol na Índia aumentar bom o que você faz da vinhaça é que sai do processo ali a gente tem uma tradução aqui de spent wash passa pelo processo de incineração nós pegamos a vinhaça e tentamos extrair fertilizantes isso já foi permitido então depende de cada usina cada uma é que tem que decidir que destino querem dar boa parte delas coloca na incineração o spent wash que seria a vinhaça tem que ser incinerado alguns querem extrair o fósforo outros o potássio e é uma fonte para fertilizantes obrigado Adir temos uma pergunta para o Jack alguns países adotaram políticas públicas para reduzir o consumo de açúcar e ter até uma sobretaxa sobre o açúcar será que há ações contra o açúcar semelhantemente o que aconteceu com a indústria do tabaco sim estamos preocupados com as reações não informadas e histéricas de algumas pessoas para reduzir o consumo nós vimos cidades com dados em algumas localizações acho que não houve estados e eles impuseram sim sobretaxas no açúcar também vimos aí quando os eleitores tem a oportunidade de votar eles se opõem a taxas adicionais ao açúcar com o argumento da liberdade pessoal e eles argumentam que não há evidência para demonstrar que ao reduzir o consumo de refrigerantes ajuda a saúde pública não há conexão estabelecida não há prova as sobretaxas portanto no açúcar eles admitem que o objetivo real é levantar receita apenas claro que a gente está acompanhando o que está acontecendo no México eles foram bastante agressivos com as sobretaxas no açúcar lá no México e com avisos na embalagem e a gente viu redução do consumo de açúcar no México os amigos mexicanos estavam preocupados com isso mas não houve nenhuma melhoria na saúde pública não houve evidência na redução da obesidade portanto com certeza há pessoas que são muito histéricas com relação com relação ao papel do açúcar mas se houver ações judiciais não haverá ciência para suportá-los não há conexão científica entre consumo de açúcar e obesidade ou outras preocupações de saúde também não há evidência de que reduzir o consumo de açúcar que a gente vem ouvindo nos últimos 20 anos nos Estados Unidos seria algo saudável sim há uma preocupação devemos ficar vigilantes mas ameaças como a ameaça semelhante ao que aconteceu com a indústria do tabaco não teria muito sucesso no caso do açúcar não é importante porque o senhor falou sobre impostos sobre o açúcar a gente acompanha isso de perto na ISL e primeiro notamos que os países primeiro implementaram Escandinávia Dinamarca e eles depois se livraram disso porque não houve nenhuma melhoria no status da saúde geral da população também vimos uma proliferação dos tributos sobre o açúcar e eu devo tomar cuidado na forma como digo isso está ficando cada vez mais óbvio que muitos países encontraram um veículo interessante para acrescentar ali ao orçamento você mencionou o México o México está recebendo 1.5 bilhão de dólares por ano da taxa no açúcar é o país com a mais alta taxa e o maior consumo de Coca-Cola de refrigerante no mundo bom talvez a gente não saiba tudo mas não vemos nenhum programa para melhoria de saúde a gente não vê nenhum programa que informa as mães como devem melhorar a nutrição dos filhos e não fornecer uma Pepsi ou uma Coca-Cola já quando eles têm dois aninhos de idade há muitas coisas a serem avaliadas cuidadosamente temos aí essa questão do consumo de açúcar há muita crítica gratuita que é feita a proliferação de tributos sobre o açúcar olha me perdoe se você é o ministro da fazenda e você tem lá um buraco no seu orçamento você quer aumentar a receita de impostos esse imposto é facilmente recolhível porque a Coca-Cola por exemplo é uma grande indústria então de repente você consegue fazer isso de maneira muito fácil mas será que a saúde como um todo está melhorando será que é evidência científica que de fato possa penalizar o açúcar então é muito desanimador ver a facilidade como certos países conseguem se sair com sucesso com esse tributo adicional e posteriormente eles não estão lá disponíveis e é muito dinheiro que é recolhido e vai para outros setores eu acho que isso é triste bem triste uma pergunta que para o Marcelo nós temos acho que a gente já falou sobre isso como você vê a evolução do etanol e cana e o etanol do milho eu acho que o etanol do milho no Brasil teve um crescimento um crescimento um crescimento importante sim sim teremos agora a produção de etanol de milho no Brasil como se fosse assim uma produção regular teremos ambos os insumos a cana-de-açúcar e o milho dedicados para a produção de etanol em áreas específicas do Brasil em regiões específicas o milho é produzido com facilidade o custo é competitivo portanto nós acreditamos que teremos sim um crescimento na produção de etanol de milho no Brasil e será muito importante para atender a demanda gigantesca que a gente espera do etanol de cana-de-açúcar então vai ajudar para atender a demanda sim eu sempre fiquei impressionado recentemente o doutor Plinio Nastari por exemplo meu amigo ele moldou uma parceria com Sérgio Ramalo e com o pessoal do setor de milho em nenhum momento eu vi uma disputa dizendo olha eu faço isso mas eu faço melhor não vi competitividade é um exemplo que podemos aprender como eles caminham lado a lado enfrentando os desafios reconhecendo as diferenças mas preservando o ponto principal que é o seguinte nós produzimos combustíveis renováveis que são bons para o país e para o planeta isso me leva a uma outra pergunta que nós temos aqui e aí vou fazê-la para os três panelistas diz aqui além dos benefícios da pandemia que trouxe ao consumo do açúcar que o Jack mencionou será que a pandemia também vai contribuir para um consumo ainda maior de combustíveis renováveis que pode favorecer também aí o açúcar o que os senhores acham? qualquer um de vocês eu acho que o lado da saúde se tornou muito importante para todos durante a pandemia e os biocombustíveis desempenham um papel muito importante em termos de saúde pulmonar saúde dos pulmões eu acho que temos um papel muito importante a gente reduz a emissão de CO2 isso é importante está todo mundo preocupado com a situação das emissões mas também tem um papel na saúde humana é o papel do biocombustível na saúde humana e esse papel ficou mais relevante por conta da pandemia do ponto de vista dos Estados Unidos o etanol vem do milho porque é o que temos à disposição e o custo é baixo e a demanda tem sido forte do etanol do milho um fator que vai ajudar a produção de etanol no mundo pós-pandemia é o custo alto do frete que a gente discutiu os países que já não conseguem pagar pelas importações do combustível fóssil eles vão se voltar aos combustíveis renováveis e vão produzir no próprio país eu acho que será um valor agregado e há um futuro sólido para o etanol no mundo inteiro seja do milho ou da cana-de-açúcar tenho grande esperança aí na produção da Índia foi muito bom ver na apresentação do Padir ver o quão sólidos os mandatos são na Índia e que potencial isso tem para absorver o superávit de açúcar na Índia sim na Índia nós vimos uma queda no consumo de combustível durante a pandemia e agora estamos chegando a patamares que tínhamos antes da pandemia mas eu endosso o que o Marcelo disse sim a compreensão é essa se você tiver que melhorar o meio ambiente você tem que usar uma blenda com etanol essa mensagem já foi passada vamos fazer um boost no nosso programa há muito a ser desenvolvido ainda no nosso programa e a dependência dos combustíveis fósseis vai diminuir e o etanol vai ganhar um boost obrigado temos algumas pessoas aqui que trabalham com trading estão perguntando para os três bom na posição de expiry de vencimento em março onde vocês veem o mercado chegando bom se eu soubesse eu ia me aposentar na verdade eu já estou aposentado então bem que eu deveria saber eu acho que vai subir estamos vendo uma fortaleza recentemente e ela vai ser sustentada nos próximos meses especialmente com as preocupações de produção no Brasil e em outros países então eu vejo um mercado em alta nos teens eu sou otimista por natureza números aí entre 13 e 20 ele prevê aqui Marcelo a sua bola de cristal bom eu não ousaria não ousaria dizer o número é a mesma coisa quando você tem oscilação no câmbio e aí você tem tantas pessoas com tantas opiniões diferentes que vão de um a quatro mas eu acredito que vamos ter uma valorização dos preços de açúcar todas as semanas quando a gente avalia a cana de açúcar do Brasil e os impactos de geadas e secas sempre a situação parece ficar pior dessa forma eu acho que podemos esperar uma valorização um aumento de preços do açúcar não sei dizer o número aqui mas eu acho que sim teremos um aumento de preços do açúcar não apenas para março não estamos satisfeitos com o preço atual eu não sei que patamar pode atingir por outro lado eu também acho que se tivermos consistência nos preços para os traders fica mais simples né pelo menos do ponto de vista aqui da Índia o aumento rápido que nós tivemos nas últimas semanas é que as usinas não mudaram a sua posição então as usinas oferecem poucas quantidades e não querem fazer hedging para o futuro mas eu acho que os preços estarão em alta sim quando eu vi essa pergunta eu abri o tracker de preços diários de açúcar que meu colega Martin faz a posição de outubro começou o mês a 17,95 e ontem na sexta na verdade estava a 19,95 e a posição de março a qual se refere a pergunta começa a 18,50 e 20,52 é a projeção que temos aqui nesse tracker o que quer que esteja acontecendo está todo mundo comemorando a situação a gente acha que está ótimo né e com certeza a gente vê muitos sorrisos por aí eu tenho uma pergunta meio blasfêmica será que a Índia quer introduzir o imposto do açúcar não realmente não realmente não a gente não busca fazer isso introduzir o imposto sobre o açúcar no futuro próximo 85% do consumo é doméstico como eu disse aqui na Índia então temos que ter em mente que se a gente aumentar os preços domésticos nós teremos ramificações políticas nós precisamos assegurar que os preços de açúcar mesmo subindo bom o governo fica hesitante em aumentar os preços do açúcar o imposto do açúcar saindo aqui da Índia seria uma coisa muito difícil de se lidar nesse estágio que bom vamos escrever para sua excelência o primeiro ministro mole para ele erradicar esse pensamento das autoridades governamentais a respeito do imposto temos uma outra pergunta e acho que já falamos disso alguma pessoa pergunta qual a perspectiva potencial da Índia e mundial para a expensão da cana para a produção de etanol será que nós caminhamos para combustíveis renováveis numa escala regional o que os senhores acham sobre isso nós notamos nós notamos e é algo lógico que se você é um país que tem grande potencial para biocombustíveis aí sim as pessoas seguem esse caminho claro se você é um país como a Nigéria que tem abundância em petróleo o seu incentivo entre aspas de avaliar os renováveis é inferior é muito inferior bom a natureza né o Deus não nos fez gêmeos acho que é por isso mesmo no contexto indiano quando eu falo do contexto indiano eu avalio o subcontinente da Índia nós temos uma grande população o requisito para alimentos é importante o debate de alimento versus combustível sempre vai existir por que a gente tem que avaliar o superávit para produzir etanol não podemos gerar energia renovável num ritmo mais rápido o ritmo que a gente já pré-definiu será algo que nós temos que avaliar no futuro mas nesse momento parece difícil ter a energia renovável no futuro próximo no nosso programa de energia nós estamos migrando para uma direção onde estamos tentando capturar outras fontes de energia desculpe a minha ignorância eu já estive em certas regiões a energia eólica ela está acontecendo na Índia será que as pessoas consideram por exemplo nos cânions nos vales quando você dirige para Maharaja existe um túnel de vento ali nos cânions nos vales bom houve muito investimento muitos incentivos foram dados à energia eólica aparentemente parece não ser uma tecnologia atraente especialmente com os painéis solares que custam bem pouco aqui na Índia o nosso enfoque hoje é em energia solar muito mais do que eólica hoje em dia boa sorte como você disse a Índia tem muito sol acha que a energia solar em Londres não ia decolar não ia decolar mesmo senhores gostaria de agradecer pela sua contribuição os seus insights por pensarem fora da caixa e antes de nos despedirmos da plateia gostaria de dizer aqui pedir para vocês para fazerem aí seus comentários de fechamento então o Rogério fez perguntas de bola de cristal para 2030 então Jack Adir Marcelo perguntas gostaria de agradecer a todos pelo convite para estar aqui foi uma discussão muito interessante vou pensar em vocês aí durante minha aposentadoria inclusive nos preços do mercado eu desejo melhor na sua apresentadoria foi ótimo estar aqui gostaria de agradecer Rogério e a equipe mais uma vez pela oportunidade de compartilhar nossos pensamentos com o público quero agradecer pela oportunidade e parabenizar a Diri Jack pelas apresentações muito obrigado obrigado aos três por realizar esses esforços adicionais para trazer tanta relevância para essa conversa eu acho que o conteúdo das apresentações é uma mina de ouro eu gostei da combinação entre as apresentações e o que pode se extrapolar e trazer sobre esse conjunto de palestras foi um prazer moderar foi uma troca muito fértil e é exatamente isso esse é o objetivo desse tipo de evento é exatamente trocar ideias trazer pensamentos novos diárias para que a gente possa se unir e falar a mesma língua a despeito e contra essas falsidades eu falar justamente contra essas falsidades alguém usou exatamente essa palavra acho que está certa Rosário posso de volta a palavra muito obrigado muito obrigado doutor Orivi agradeço também os demais panelistas pela participação pela contribuição sem dúvida alguma um divisor de águas para o nosso evento já realizado há 14 anos o congresso nacional da bioenergia considerado o maior evento técnico do setor de bioenergia aqui do Brasil e do mundo nossos sinceros agradecimentos em nome da nossa diretoria do nosso presidente Amaury Beckmann do nosso presidente executivo doutor César Salib muito obrigado doutor Orivi vale ressaltar que o doutor Orivi está de férias em seu país de origem na Guatemala mas interrompeu as férias para poder compartilhar um pouco da sua experiência a sua extraordinária experiência à frente da Associação Internacional do Açúcar muito obrigado doutor Orivi por sua participação pela sua enorme contribuição aqui conosco moderando o nosso painel nosso agradecimento também ao doutor Mancini Marcelo Mancini Stella vice-presidente comercial e logística do grupo Atmos ao Jack Rony nosso diretor de economia e análise política na American Sugar a quem a gente deseja Doravante uma nova extraordinária aposentadoria com certeza pôde contribuir muito a todo o setor não apenas nos Estados Unidos como no mundo todo muito obrigado e também o doutor Adir já pela visão da Índia que muito nos agregou aqui pela exec muito obrigado em nome dos organizadores gostaríamos de agradecer sinceramente e dizer que esse painel vai ficar disponível nas plataformas da UDOP do Youtube nosso canal do Youtube nas versões em inglês e em português também convidar todos enfim para encerrar convidar todos para o nosso próximo painel que do 14º Congresso Nacional da Benergia que acontece hoje às 14 horas agora na sala de gestão em segurança e saúde no trabalho com o tema geral a segurança do trabalho que faz sentido então vamos discutir alguns assuntos pertinentes a essa área de gestão em segurança e saúde no trabalho Congresso da UDOP vai até a próxima sexta-feira com dois painéis duas lives diárias sempre às 10 e às 14 horas muito obrigado a todos mais uma vez obrigado e uma ótima semana a todos nós e uma ótima semana os produtos da Copert estão nos maiores produtores rurais hoje em grandes grupos de cana-de-açúcar e inserido nos manejos de alta produtividade do setor a minha área inteira consiste em 4.400 hectares nessa propriedade que é onde a gente está montando de campo aqui demonstrando o trabalho fantástico dos biológicos hoje aqui a gente está tirando uma cana de 24 toneladas de açúcar por hectare então a gente está além de buscar um manejo mais sustentável buscando produtividade com qualidade a produção de alta escala a produção de alta escala da tranquilidade que o produtor precisa para a produção agrícola dele ou seja contar com a empresa e a disponibilidade de produto faz todo o sentido na confiança e na procedência e a Copert em si ela me levou a conhecer os bastidores mostrou um trabalho fantástico de pesquisa desenvolvimento formulação tudo aquilo que eu vi de qualidade lá que a gente está vendo aqui entregando no campo nosso grupo de pesquisa dentro da universidade vem desenvolvendo trabalhos nessa linha existem vários produtos no mercado evidentemente que alguns se destacam em relação aos efeitos como bioestimulante o tricodermil é um biofundicida e bionematicida de alta performance além do efeito de controle contra os patógenos o tricodermil atua também como bioestimulante o produto tricodermil é bastante interessante hoje para ser utilizado já desde o início que também nós vamos ter a ação dele disponibilizando nutrientes o tricograma galói é uma microvespa parasitóide dos ovos da broca da cana e por ele fazer o controle dos ovos ele antecipa o dano dela a utilização em grande escala foi possível por conta da tecnologia de liberação dos drones que a torna a liberação ágil confiável e de excelente custo-benefício o galói bug a gente pode utilizar ele então para prever anteceder o controle o que é excelente e o residual dele muito longo agora o metahill ele é um produto bastante interessante para controle da cigarrinha das raízes nesse caso a gente usa o associado com inseticida ou o produto exatamente ali em cima da cigarrinha vantagem dele é que ele vai persistindo de um ano para o outro aqui nós temos um ensaio onde desse lado nós temos o tratamento com o portfólio Cupert utilizando o tricodermil e o Rodster nós podemos notar aqui uma maior quantidade de perfilhos um maior porte da cana em relação a outro tratamento onde nós percebemos falhas e tudo isso devido ao efeito bioestimulante tanto do tricodermil quanto do Rodster que é o nosso ascofilos é uma alga marinha que proporciona todo um efeito bioestimulante para o canavial Essa é uma prática já bastante usual com os produtores de alta produtividade a gente mesmo como produtor de cana utiliza essas tecnologias ou seja o uso de bioestimulantes A validação de especialistas que falam e são criteriosos com aquilo que se é feito levam para a afirmação que biológico hoje é sim uma opção segura Tem padrão de mercado que tem qualidade e que está demonstrando aquilo que vocês estão vendo aqui produtividade e qualidade A vida é como andar de bicicleta para manter o equilíbrio você precisa estar em movimento mas no mundo de hoje não é tão fácil e a vida parece que às vezes fica fora do eixo com opiniões se tornando tão extremas quanto o nosso clima e quando não há comida suficiente para alguns e em abundância para outros todos nós queremos equilíbrio em casa no trabalho em nossa alimentação e principalmente no meio ambiente porque cuidar da terra e do bem-estar das pessoas é um ato de equilíbrio como nenhum outro equilibrando oferta demanda o meio ambiente e o nosso sustento bom, e se a questão for mudar a maneira como pensamos e se fizermos as perguntas certas e encontrarmos as respostas corretas sabendo que a primeira solução nunca é a última e se equilíbrio for ter certeza que não fazemos de mais ou de menos e se entendermos os desafios e enxergarmos as oportunidades em igual medida nos enfrentando com criatividade e coragem e se equilíbrio não for ficar parado e sim ainda encontrar tempo para parar para pensar para aprender gerando novas ideias com orgulho sabendo quando ouvir com humildade inovação é a resposta e se equilíbrio for trabalhar com a natureza assim como para ela safra após safra geração após geração sabendo que uma ideia é apenas uma ideia até que seja comprovada no campo e se for sobre fazer o certo e não o mais fácil reconhecendo que nenhum de nós pode resolver tudo sozinho as necessidades de alimentar o nosso planeta e cuidar dele dependem do equilíbrio de todos confiando uns nos outros respeitando uns aos outros porque é assim que a vida funciona às vezes é difícil às vezes é emocionante e incrível mas nunca devemos parar então assim como andar de bicicleta continuaremos seguindo em frente encontrando o equilíbrio ideal para o sucesso dos agricultores da agricultura e das próximas gerações BASF We Create Chemistry E aí Obrigado.